Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra Galera, vocês pedirem esse vídeo e eu vou estar trazendo para vocês Foi um desafio aí, muita gente pediu para eu poder invadir o bunker Galera, então vamos colocar lá, vamos invadir o bunker aqui, vamos botar um... Vamos botar um correr aqui, galera, vamos botar um correr, vamos lá, vamos com tudo Galera, eu vou invadir o bunker assim, só de arma improvisada, galera Vamos ver, vamos zerar o primeiro e o segundo andar de arma improvisada O terceiro andar, galera, eu vou ter que ver direitinho porque não dá para detonar aquele zumbi que vem um montão lá não, tá galera? Com arma improvisada, a princípio esse vídeo hoje vai ser o primeiro e o segundo andar só com arma improvisada Valeu galera, vamos lá Se der certo aqui, se for show, eu gostaria de pedir para vocês aí uma meta aí de 1500 likes, valeu? E se inscrever no canal quem não é inscrito, tá galera? E outra coisa, galera, eu não parei com o last day no canal, tá? Eu só estou trazendo um vídeo por dia porque a Kefi ainda não trouxe nada de novidade, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham paciência aí Valeu e vamos que vamos, galera, vamos que vamos que... Olha aí, tem hora para matar um montão de zumbi, vai ser osso, galera, vai ser osso Vamos aqui, ó galera, quem não sabe a senha aí, ó É 80... 724, beleza? Show de bola, vamos invadir com tudo aqui, galera Vamos invadir com tudo aqui, que aqui é tudo nosso Vamos lá, beleza, abriu aqui, show de bola Vamos ver se não buga, né, galera, que porra Tem uns vídeos aí de uma galera aí que está bugando Mas vamos lá, vamos com tudo aqui, galera Vamos lá que... Quando vier aquela horda assim de estrona ali, vai ser carne de pescoço mesmo, galera Vai ser carne de pescoço mesmo, beleza? Ih, moleque Que isso, rapaz? Que isso, Loma? Como é que... Vai ser osso matar esse escandango aqui, hein, galera? Vai ser osso matar esse escandango aqui Mais... Mete o pé Ele vem pra cima, galera, ele vem pra cima Show Hi, hi Olha isso, galera Ha, 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 moleque Tirando a ciranjinha Tá maneiro, beleza Show Ele tira quanto dano aqui? Caraca, galera Mudou, né? Era 20 que tirava de dano Acho que é 18, né, galera? É 18 Beleza, mas pelo menos não está acertando a gente Caiu aqui Explodiu aqui Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Não tem, galera Beleza Estamos indo bem aqui na fita aqui A gente tem que ficar esperto, tá, galera? Porque... Olha isso, galera Ele bate na gente Caraca Vai ser difícil aqui, hein, galera? Vai ser difícil Com essa arminha aqui de espoleta aqui Ih, moleque O que aconteceu com ele que deu um... Rapaz Ha, ha, ha O bagulho aqui vai ser doido, cara Pra matar eles, galera? Pra matar eles aqui Vai ser carne de pescoço mesmo, hein, galera? Vai ser muito difícil Vamos... Vamos usar esse kit médico aqui Beleza Show de bola Matamos os dois ali Beleza Então vamos lá, galera Vamos lá Abaixadinho aqui, ó, galera Abaixadinho Eita, 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 eita Pô, que demora, malandro Tubarão tá doido Mas vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá que aqui a gente Parte pra dentro do desafio Se não der certo Não deu, né, galera? Não custa nada tentar, tá, galera? Mas vamos lá Pô, rapaz Que difícil vai ser passar ali, ó Aliás, essa primeira parte Que vai ser a mais difícil do jogo Tá, galera? Mas vamos lá Vamos lá Vamos com tudo que a gente aqui é Insanidade, né, galera? A gente não dá mole Galera, como é que a gente vai passar pela torreta? Eis a questão aí Como é que a gente vai passar pela torreta? O jogo travou aqui, galera Vou ter que fechar ele e abrir de novo, tá, galera? Vamos lá Vamos fechar ele e abrir de novo aqui Beleza Fecha aí Show E vamos abrir de novo aqui Vamos ver qual vai ser Deu uma travada o jogo aqui, hein, galera? Bugou legal aqui Só falta agora Meu jogo não tá descendo Não tá abrindo legal, né, galera? Vamos ver, vamos ver Tá indo, a internet tá indo Beleza, show de bola Vamos lá, vamos com tudo Enquanto isso eu vou abrindo a parada aqui no PC Aqui, né, galera? Isso aí Vamos colocar um entrar aqui Vamos lá Vamos com tudo aqui, galera Acho que a gente não vai conseguir passar pela torreta, cara Aquela torreta ali vai ser difícil Mas não custa nada Nós vamos tentar, hein, galera? Vamos tentar aqui O jogo tá travado, galera Ah, não Abriu aqui, beleza Show de bola Vamos descer aqui, ó Ih, moleque Aqui vai ser carne de pescoço, hein, galera? Matar aquele gigante frenético também lá Vai ser brabo mesmo 500 de vida, galera 500 de vida Aqui eu vou ter que deixar na automática aqui Controlar aqui na comida aqui, galera Ó, não tem jeito Não tem jeito Eles vão bater pra caraca na gente ali O uniforme, ele vai pro Beleléu, né, galera? Vai pro Beleléu Enche aí, show Rapaz, eles tão batendo doído, galera Olha isso Pega aí, show Quase, moleque Ele não cai, não? Ah, moleque Foi difícil, galera Eu trouxe um kit médico só, hein, galera? Um kit médico só Mas tá maneiro Show de bola Beleza Ficou um vivo ali só Caiu, galera Caiu esse vivo aqui Beleza, show de bola Nossa arma ainda tá cheia aqui Vamos pegar essa parada aqui 74 A gente pega a comida aqui Show de bola Galera, agora eu tô na dúvida Se eu vou nesses caras aqui Ou eu vou no frenético Vamos aqui primeiro, galera Rapaz Ficou um pouquinho de silêncio aqui, galera Cara, eles tiram muita vida nossa, galera Eles tiram muita vida nossa E o frenético tá vindo aqui, ó Retira 18, galera 18 Vai ser carne de pescoço Passada por esse frenético aqui, hein, galera Beleza Ah, moleque É a minha buquirana da peste, ó Olha isso Como tá bugado o jogo Mete o pé Ih, moleque Tô me indo bem, hein, galera Tô me indo bem Vai ser difícil aqui, hein Ih, será que a gente consegue atravessar pro outro lado lá? Se eu tomar a porrada dele eu morro, hein, galera Mas eu não vou encher com esse kit aqui, não, galera Não vou encher com esse kit aqui, não Cara, não acredito que a arma quebrou, galera Não acredito que a arma quebrou Vamos fazer uma parada aqui top Beleza, show Eita com quanto aqui de... Pra morrer aqui, galera Show Caiu aqui, tá bonito aqui, ó Vamos vir pra cá que a gente vai comer uma paradinha aqui, ó Show Beleza, 86, galera 86 Vamos ter que ficar abaixadinho aqui Vamos tentar pegar aqueles candangos lá, galera Tentar pegar aquele candangos ali por trás ali Mas não vai dar, não vai dar Vamos ficar em pé mesmo aqui Vamos aqui sim, vamos assim Caraca, tá um pug legal aqui, hein, galera Ele tirou o ser de vida da gente aí, beleza Show Hehehe, moleque Caiu Caiu aqui, show de bola, galera Aqueles dois ali vai ser carne de pescoço, hein, galera Aqueles dois ali vai ser carne de pescoço Mas vamos lá, vamos lá Vamos deixar ele por último, galera Vamos deixar ele por último ali Olha isso, galera Olha isso Caiu Rapaz Eu trouxe pouca comida aqui, hein, galera Eu tinha que ter trago um kit médico aqui Porque aí dava pra enfrentar eles de boa, beleza Vamos ver Não, vamos passar direto aqui, galera Vamos pegar aqui direto aqui Vamos pegar esse zumbi aqui, ó Vamos trazer, ó Beleza, show Rapaz É complicado essa arminha de brinquedo aqui, hein, galera Show Caiu Caiu umas duas aqui Tá maneiro Galera Galera Tá difícil aqui, hein, galera Tá difícil Será que a gente consegue passar aqui por esses gordões aqui, cara Tem dois gordões ali Beleza, show Vamos por aqui, ó, galera Vamos por aqui Eu acho que a gente vai despertar eles aqui Vamos abaixadinha aqui, galera Vamos abaixadinha aqui Que a gente pega logo esses Ih, nossa roupa aqui já foi pro Beleléu, galera Nossa roupa aqui já foi pro Beleléu Complicou aqui, ó, galera Olha isso, galera Olha isso Vamos ter que ir lá em cima, galera Vamos ter que ir lá em cima pegar Pegar umas paradas lá, tá Vamos ver aqui, ó Se a gente consegue Será que a gente vai conseguir enfrentar esses candangos aqui, galera Vamos ver aqui, ó Vamos ver Vamos ver se a gente vai conseguir enfrentar eles aqui Se a gente conseguir enfrentar eles aqui, tá de boa 55 de vida Vamos comer aqui, ó, beleza Show Show de bola Vamos lá, vamos lá Vamos colocar um andar aqui, galera Vamos colocar um andar aqui Eles correm pra caraca, galera Eles correm pra caraca Mas vamos lá Isso aí Assim a gente vai de boa, né, galera E aqui a gente anda devagar Eles andam rápido, né Eles são os mutantes safados aqui Beleza Que isso, galera Vamos ter que ficar brincando aqui, galera Vamos ter que ficar brincando aqui Mete o pé aqui, ó Caraca, galera Tô em silêncio aqui Mas porque tá complicado, hein, galera Tá complicado aqui Beleza Mas acho que vai dar, hein, galera Acho que vai dar aqui Show Olha isso, galera Opa Tem um caidinho ali Caiu Beleza Beleza, beleza Rapaz Show Caiu aqui Vamos comer a cenoura aqui, galera Rapaz Galera, vou ter que ir lá em cima Pegar Pegar roupa, galera Pegar roupa lá em cima Lá Eu acho que eu tenho Cara, aqui Meu baú tá tudo lotado lá, galera Tá tudo lotado lá Porque eu não peguei nada, né Fui deixando as paradas todinhas lá E vamos lá Vamos com tudo lá Que a gente consegue alguma coisa Beleza, galera Vamos lá Show Show de bola Vamos subir Vamos subir A gente vai descer que o vídeo vai ficar longo, tá, galera Mas Missão dada é missão cumprida O problema vai ser a torreta, galera Se eu não conseguir passar da torreta ali Infelizmente Eu vou desistir, tá Mas Vamos que vamos Eu acho que a gente vai chegar muito perto da torreta ali A gente não vai conseguir passar, galera Não vai conseguir passar Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Vamos pegar essa armadura aqui, ó Beleza Essa armadura aqui Cadê? O peito Pegamos o peito já, de novo Vamos pegar essa calça aqui, né, galera E cadê? Vamos ver aqui como é que tá aqui Tá faltando o capacete Beleza E agora aqui, galera Vamos botar essa botina aqui Vamos botar esse conjunto completo aqui, galera Vamos 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 bonitão aqui Vamos pegar aqui Um kit médico Vamos ver se tem kit médico aqui Não tem Beleza Aqui Aqui tem seis Vamos jogar pra cá Vamos bonito na fita, galera Vamos bonito na fita Galera Eu vou levar uma Vou fazer o seguinte aqui com vocês aqui, galera Eu vou levar uma Se tiver um arco flecha aqui, galera Eu vou levar ele Pra gente poder tentar zerar aquela parte lá, tá, galera? Vou beber essa água aqui Apesar que ela nem precisava beber água, né, galera? Nem precisava beber água Show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Tem um baúzinho ali pra gente abrir ali Tem dois baús aqui, galera Vamos jogar cenoura pra cá Show Vamos jogar essa carne pra cá Que a gente vai precisar Vamos ver, vamos ver Vamos ver aqui, ó, galera Eu precisava de mais uma arma aqui, cara Mais uma Galera, vou ter que levar essa arma aqui Vou levar essa arma aqui Que a gente pega e destrói aquela torreta lá, beleza? Vamos lá Vamos com tudo aqui Pelo menos a torreta ali Vamos ver Vamos ver se a gente consegue aqui, galera Verar esse bunker aqui embaixo Que tá complicado Tá muito difícil Tá carne de pescoço mesmo, cara Essa espingardazinha aqui Essa porcaria dessa arminha feita em casa Aqui tá complicado, cara Tá complicado mesmo Mas vamos com tudo que a gente aqui Parte com tudo pro desafio Vamos ver se a gente consegue desenrolar aqui Ou esse pagode aqui, tá, galera? Beleza Conforme fosse eu fico De repente eu fico só ali Na parte da... Da torreta, né, galera? Na parte da torreta Porque complicou mesmo Complicou Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui, ó Eita ferro Vamos lá, galera Vamos lá Que ainda tem aqueles dois grandão lá Ainda tem o... Matamos os dois dali, né, galera? Não, matamos os dois daqui não, rapaz Rapaz Vamos ver se dá pra passar por aqui, galera Travou aqui, galera E elas cercaram, galera Cercaram aí, viu? Safados Mas a estratégia é essa, hein, galera? A estratégia é essa aqui, hein, galera? Come aí Ih, rapaz Tô indo bem, galera Tô indo bem Trava Às vezes trava aqui, galera Às vezes trava aqui Mas tá maneiro Ô, rapaz Tá osso aqui, hein, galera? Meteu o pé aqui, ó Show A gente mete essas corridinhas aqui Não dá pra eles, não, cara Ih, moleque Tá acabando Caiu ali, caiu ali Show Caiu o gordão ali Ficou só com esse daqui, galera Esse daqui a gente vai até o final lá E tira pouca vida da gente, galera Tira pouca vida da gente Show Caiu aí A arma quebrou Na hora, galera Na hora a arma quebrou ali Beleza, show de bola Vamos comer uma paradinha aqui, ó, galera Vamos comer aqui, ó Show 92 Vamos ver Vamos ver que a gente tem por aqui, galera Vamos ver que a gente tem por aqui Tem esse palhaço aqui também, ó Galera, voltamos aqui Eu tive que cortar a ligação aqui Caraca Impressionante no meio da gravação, galera Não, mas Tô indo bem ali, galera Tô indo bem Esse vídeo vai ficar muito longo, cara Eu acho que eu vou até a torreta ali Sei não, hein, galera Sei não Vamos lá Vamos lá Matamos dois ali Vamos ver se esses dois aqui tá morto Não tá morto, não, hein, galera Estão vindo Mas tirei bastante vida dele já Já tirei alguma coisa dele daí Beleza, show Isso aí, garoto Isso aí Eles cercam, galera Eles cercam Beleza, show Rapaz Tomou bem Caiu um estranho ali Caiu um estranho Show Caraca, malandro Eu queria saber por que esse jogo trava, cara Com essa parada mais louca Mais top Que isso Galera, eu tô achando mais difícil Do que matar o Big One, hein Papo 10, hein, galera Vocês Aí Boa Matamos aqui Show de bola Vamos comer Ficar full aqui Vamos gastar um bagulho desse aqui Vamos ficar full Vamos pegar aquele frenético ali, galera Vamos pegar aquele frenético ali, ó Show Isso aí, garoto Isso aí Mete o pé aí, ó 428 de vida aí Eu sei que se ele me der uma abraçada agora Eu não morro mais, né, galera Antes era 100% A porrada dele Agora não é mais Então tá de boa aqui A gente vai tranquilamente aqui Matando ele aqui, ó Beleza Isso, garoto Rapaz Caraca, tava em cima Viu ali, galera Que top, cara Que top Show Beleza Beleza Top Vamos lá, galera Vamos lá Show Caiu ali, galera Caiu ali Beleza A gente tem que passar aqui Vamos pegar esse otário aqui, ó Pegar ele aqui Show Show de bola Arrebenta Dá uma travada Se tu clica na parada aqui Não vai não, galera Não vai não Beleza Vamos ver se agora Se a torreta não der ali, galera Vai ser complicado passar aqui, cara É muito É muita coisa, cara É muita coisa mesmo Mas vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue chegar perto da torreta aqui Sem morrer, galera Uma abaixadinha aqui, ó Uma abaixadinha aqui Show E não dá não, galera Não dá não Aqui na torreta não dá, galera Vamos lá Vamos comer uma parada aqui Vamos botar essa parada aqui Vamos comer aqui uma parada aqui Show de bola Beleza Show Uma abaixadinha aqui, ó Essa torreta aqui Eu tenho que tirar com isso aqui, galera Infelizmente Porque senão não ia dar, tá, galera Senão não ia dar com a Com a nossa espingardinha ali Beleza Galera Aquele frenético que tem ali Vai ser muito difícil a gente matar ele, hein, galera Vai ser muito difícil Mas vamos lá Vamos tentar pegar esse escandango aqui por trás daqui, galera Beleza Mete o pé Tem que ser assim, galera Tem que ser assim Quando matar ele ali, aí dá Mete o pé 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 Galera Quase Ih Caiu aqui, hein, galera Caiu aqui Beleza Ih, será que dá pra fazer um bugzinho ali, galera? Não dá pra fazer um bug aqui não, galera Ele tira pouquinho de vida da gente Vamos lá Vamos lá Show Isso aí Estamos com 31 Vamos ver quanto ele tá tirando da gente aí Rapaz, caiu Caiu aqui Vamos ver a nossa roupa Toma bem na fita Com a roupa ainda, galera Vamos comer uma paradinha aqui, galera Vamos comer uma paradinha aqui, ó Show 100 Vamos lá Vamos lá, galera Vamos Vamos Desafio Dado Missão Dado Missão Comprida, galera Tem que ir Tô indo bem aqui, galera Não tô indo bem Deixa eu abrir essas portas, cara Que pode ser Uma Passagem pra gente, tá, galera? Deixa eu abrir essas portas aí Já tá tudo aberto aqui Beleza Show de bola Agora Esse frenético que vem aqui, galera Esse daqui Eu acho que eu não consigo passar por ele, cara Eu acho que eu não consigo passar por ele Vamos lá Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Ele já tá aqui Caraca, ele já tá aqui pertinho Vamos pegar lá que vocês Beleza Vamos pegar ele aqui primeiro Isso aí, galera Isso aí Caiu um agora Caiu outro Beleza Show de bola Vamos comer aqui O ruim, cara Que a nossa roupa já tá baleada mesmo, hein, galera Já tá baleada Beleza Rapaz É muito difícil essa parada aqui, galera Quem já fez esse desafio aqui de Verar aqui Somente de ficar improvisado aqui, galera Deixa no comentário aí Valeu, galera Quem zerou aqui somente com a improvisada Deixa no comentário Que é top, galera É top, beleza Show Isso aí Agora não tá bugando não Tá legal, galera Rapaz Não sei qual é o pior Se foi esse Ou se foi o Big One, hein, galera Não Na moral Eles estão com quase a minha quantidade de vida, hein, galera Perfeito Nada Esse aqui tá cheio de vida ainda, galera Olha isso Ah, moleque, tá difícil Rapaz Caiu aqui Caiu aqui Vamos comer uma paradinha aqui Beleza 80 Vamos ficar full, galera Vamos ficar full O que a gente tem que fazer aqui Aqui tem Tem zumbi rápido aqui, ó Beleza Show Rapaz Vai ser Cai Esse vídeo vai ficar muito grande, galera Esse vídeo vai ficar muito grande Beleza Caiu, galera Caiu aqui Vamos comer aqui Show 91 Vamos trocar a arma aqui, galera Vamos trocar a arma aqui Agora que são elas, cara Vamos ver aqui, ó Ele corre, galera Esse aqui corre Beleza Isso aí, garoto Isso aí, ó Tô indo bem Vamos meter o pé aqui, galera Que aqui fica lento Isso aqui atrapalha a gente, tá, galera Isso aqui atrapalha a gente Beleza Beleza Show Isso aí Tem que ficar fazendo esse zigue-zaguezinho aqui, galera Se não Ah, meu Deus do céu Caraca Ele deu uma porrada na gente, galera Você viu aí como é que tá difícil essa parada aqui, galera? Rapaz Se fosse antes eu já tinha morrido, galera Meu Deus do céu Que bagulho doido, cara Vocês são sinistros, cara Vocês são sinistros, hein 122 Tô errando o tiro, galera É isso mesmo? Quase que eu tomo, galera O que que eu fui me abaixar, cara? Show Matamos ele, galera Top Galera, tá muito difícil isso aqui, galera Tá muito difícil Papo 10 Vocês, porra Apelaram aqui, hein, galera Apelaram Que arminha é essa Mukirana, galera Que arminha é essa, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui, galera O vídeo vai ficar muito grande Mas É essa parada aqui, cara Beleza Vamos lá Vamos matar eles assim mesmo Caraca, eles não morrem, não? Olha isso, galera Matei eles, galera Matei eles Agora vou no gordão lá Vamos pegar o gordão lá, galera O frenético Ele vai ser mais de boa matar, né, galera Porque ele é o lento O outro rápido Ainda deu uma porrada na gente Até aqui ele anda lento, galera Até aqui ele anda lento aqui Vai ser de boa Show Rapaz 380 e pouco aí, ó Não tô me errando nenhuma aqui, ó Tá bonito, galera Tá bonito aí, ó Ih, moleque O ruim é que dá uma bugada doida aí, hein, galera Dá uma bugada doida aí Olha isso, rapaz Vamos lá Show Caiu, galera Caiu mais um aqui Beleza, show de bola Vamos com tudo, galera Vamos com tudo aqui A gente tá indo bem na fita, hein, galera Tô indo bem na fita Vamos lá, galera Falta pouco, hein Falta pouco aqui Vamos direto aqui Falta pouco Cara, nosso objetivo aqui vai ser sinistro Vai ser sinistro mesmo, beleza Show de bola Quero pegar logo aquele lá, ó Galera, ó Ele vem rápido aqui Vai batendo a gente de boa Quer ver? Tô mandando assim, ó É, galera Será que a nossa roupa vai aguentar, galera? Vamos lá Ih, moleque Cara, me abaixei Olha isso, cara Que idiotice, cara Tá complicado aqui, hein, galera Vamos lá Ele é muito rápido, cara Agora só cai, galera Galera, é o seguinte Pra matar aqueles dois juntos lá Vai ser osso, cara Beleza, show de bola Vou matar logo esse frenético aqui Mato logo outro que tá ali E deixa o último lá, galera Moleque Beleza, show Vamos aqui no miudinho aqui, ó Galera Quebrou a arma Quebrou a arma Vambora, vambora Mete o pé aí Corre, porra Beleza, show Como não tem passagem pra lá, galera Eu vou vir pra cá, tá, galera Vou direto pra cá Porque aí vai ser difícil, hein, galera Eu podia abrir passagem ali, né, galera Depois que matar esse aqui Vai ficar faltando só aqueles dois lá E eu vou dando a volta, né Diga que nós matamos, né, galera Diga que nós matamos ali de boa Rapaz, esse vídeo tá longo, galera Esse vídeo tá longo Mas É, graças a vocês aí Que inventaram essa Esse desafio pra mim aí, né, galera Vamos lá Vamos com tudo aqui, ó Beleza, show de bola Vamos matar logo aquele ali Tá ali, galera Rapaz, que massa, hein, galera Vamos matar logo ele ali, galera Show Vamos deixar na automática aqui, galera Vamos deixar na automática aqui Que Parada aqui é carne de pescoço mesmo E vamos que vamos Ah, moleque Galera, esse vídeo merece 1.500 likes, cara 1.500 likes Vamos lá Show de bola Sapeca, iaia, aí, ó Sapeca, ele, beleza Top Vai lá, galera Vai lá que Quem manda aqui é nós, galera Quem manda aqui é nós Galera, eu vou terminar Esse vídeo não vai dar Não vai dar pra pegar os recursos, tá, galera Vou deixar pra uma outra oportunidade O recurso Porque tá complicado, tá, cara Capotou, mano Capotou mesmo Vamos abrir aqui, ó E a gente vai dando a volta no Quarteirão, né, galera Vamos pegar logo esse Beleza, show de bola Aqui que a gente vai pegando esse daqui E vamos que vamos, né, galera Vamos que vamos que Beleza, show Pô, dei dois tiros ali Que não pegou nele, né, galera Tem que apertar Ai, mete o pé Tem que apertar e Vamos lá, galera Vamos lá Tá faltando somente Opa Beleza Beleza Galera Que isso, hein Só de garruxa velha Vamos lá, galera Vamos lá 186 agora 68 Rapaz Que vídeo é esse, hein, galera Que vídeo é esse, hein Beleza Show Capotou aqui Galera Agora vamos pros dois últimos lá, galera Nós temos bastante coisa aqui E dá pra matar ele de boa Vou até trocar a garruxa aqui, galera Vou botar essa daqui Beleza, show Vamos jogar essa pra cá Deixar ele pertinho Eles estão com bastante vida ali, ó Nós zeramos tudo É, zeramos tudo, galera Zeramos tudo aqui, ó Vamos ver aqui Se a gente consegue matar esses dois aqui, cara Se matar esses dois aqui Pior que vem os dois juntos, galera Esse ficou complicado aqui, ó, galera Aqui não tem jeito Eles batem na gente aqui Aqui não tem jeito Pega ele aí, ó Tá difícil, hein, galera Tá difícil Vamos dar uma corridinha aqui, ó Pelo menos consegue Distanciar deles aí, beleza Pega aí, ó Fica ligeiro no... Isso aí, garoto Isso aí Show Rapaz Tá tenso, galera Tá tenso aqui Ih, moleque Galera, repara não, hein, galera Se eu ficar um pouquinho calado aqui É porque tá tenso, tá, galera Beleza Opa, entrei errado aqui, galera Rapaz A vida dos caras não vai embora, não, galera Às vezes eu erro o tiro, galera Eu erro o tiro aqui, ó 102, galera 84 866, galera 12 Esse caiu, galera Ih, moleque Ele tá indo bem, galera Olha isso, galera Nós vamos zerar aqui Tudo aqui de carruxa velha, galera De arma improvisada, galera Olha isso Galera, conseguimos Caraca, galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Olha o estrago Que nós fizemos aqui, galera Deixa no comentário Quem já fez isso aqui, valeu Tamo junto Abração Fui